A Raimunda só aceita tomar o açaí mais caro. Por mim, tudo bem. Você vai querer que eu ponha granola ou leite em pó? Sim, eu quero tudo do bom e do melhor. Dê a princesa tudo que tiver de mais caro. Aqui. Eu vou querer um também. E quanto deu o açaí delas? Tudo deu 526 mil. Isso tudo? Mamãe, o meu açaí tá com gosto de terra. Mas, princesa, foi você que pediu ele assim. Eu quero dar Alice. Ih, vai rolar não, mas já tomei tudo. E aí, vai me pagar ou não vai? 526 mil por dois açaís. Não vou pagar. Não, né? Pera aí, então. Faustão, pega elas. E aí?